Galera, tudo beleza? Fernanda Game mais uma vez aqui com vocês. Desculpa por esse barulho que eu tô em outra casa e eu decidi gravar. Olha a skin que tá grátis, tá galera? Tá gratuita no aspecto da skin rate. Galera, muito... Tem que ir, já tô com... Agora que ela tá rindo, cara. Tá linda pra caramba. Tá linda, mas linda mesmo. Quem nem sabe a coisa que ela tá linda. Tá linda pra caramba. Então bora pro vídeo. Sim, bora, galerinha. Ai, bora, galerinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto